O quanto que você cuida da sua saúde mental? Pra você ter uma ideia, a gente fez uma enquete com inscritos aqui do Manual do Homem Moderno e 80% das pessoas disse que nunca foi à terapia e que não vai com frequência. Foi pensando nisso que a gente perguntou pro psicanalista Leandro dos Santos por que homens têm uma resistência tão grande assim à terapia? Siga na resposta dele. Bom, essa pergunta é excelente pra gente começar. Eu tô nessa há 26 anos. Eu ousaria dizer que há 25 anos atrás eu recebia 9 mulheres e 1 homem. Nossa, nessa proporção? 9 pra 1. Aí foi subindo 8 pra 2, 8 pra 3, 7 pra 3, 6 pra 4. Chegou uma hora e ficou quase meio a meio. Isso me surpreendeu, porque nesses 26 anos, obviamente, as pessoas vão mudando, as mulheres vão mudando a cabeça, os homens também. Mas eu acho que tem uma questão que fico muito feliz de poder apostar que está mudando, que é o seguinte. O homem tem uma dificuldade de lidar, primeiro com a própria agressividade, e segundo, com uma fantasia que é humana, as mulheres também têm, que é a questão da fraqueza e força. É meio que uma dualidade. Ah, então tem que ser forte. Se eu sou forte, eu não posso fraquejar, eu não posso expor certas coisas. E aí ele coloca o outro numa posição complicada, como se eu estiver numa posição fraca, o outro vai rir de mim, o outro não vai me aprovar, o outro não vai me valorizar. Aí chega o grande temor. Será que eu sou homem? Eu não vejo as mulheres se perguntando, será que eu sou mulher? Isso não é uma questão para as mulheres. E o homem... Aí eu pergunto, o que é esse homem que você está falando? Será que eu sou homem? Leandro, é normal. Essa é a frase que eu mais uso. É normal isso? Calma. Normalidade... Tira o L da palavra. Norma. Normalidade nada mais é do que uma norma social. O que você entende por homem? E aí o sujeito começa a se interrogar sobre o que ele chama de homem. Que homem é esse que ele teme não ser? Na verdade, é um ideal de homem que não tem nada a ver com aquele sujeito real que está na minha frente e principalmente é inalcançável. E você acha que esse processo de você começar a ver mais homens procurando você no seu consultório é um reflexo dos tempos, pelo que a gente consegue ver? Mas isso significa que o cara de antigamente, que ele não te procurava, ele sofria menos? Não. Ao contrário. Sofria mais. Eu nunca fiz terapia, nunca precisei disso. Deveria ter feito. A sua vida teria sido muito melhor. Olha no que você se transformou. O sujeito está sofrendo. Então a coisa mais deliciosa de um homem que faz análise... Eu vou falar eu. Eu sou um homem que faz análise. A coisa mais deliciosa é você se soltar dessas amarras, dessas obrigações. Dessa coisa que no fundo é machismo. Sim. O machismo, porque as mulheres reclamam que o machismo as afeta e afeta mesmo, mas o machismo também afeta o homem e afeta de uma maneira, gente, não faltam filmes no cinema que mostram, de uma maneira muito intensa, muito visceral. O sujeito fica escravo daquele, fica quase que robotizado. Então é uma delícia. Eu me recordo da minha própria análise. Ai, eu falhei com uma garota. Eu sou tímido. Ela falou, mas você tinha 12 anos, você era uma criança. Eu nunca mais me esqueço. Parece que ela tá falando atrás de mim. Alguém precisaria ter dito isso pra mim. Eu só pude ouvir isso porque eu falei pra ela. Puxa vida, eu tenho uma falha na minha... Que falha? A menina queria me beijar e eu não consegui. Você tinha 12 anos. Você era uma criança. Aí eu... Sério? Sabe? Meu Deus. E mesmo quando é um pouco mais velho, né? Você ainda é um adolescente. Natural. Natural. Mas você vê, isso é um ideal. Uhum. Né? Que todos nós... Eu tô falando, mas todos nós passamos por isso. Ai, a menina, o menino... Aí eu era tímido. Mas todo mundo era tímido. Aí você encontra esse cara, essa moça hoje que é uma mulher adulta. Você fala, nossa. Eu punho essa pessoa num certo lugar. Percebe, então? Uhum. Então, a gente tá tratando de uma coisa que nós chamamos em psicanálise de imaginário. Conjunto das imagens que regem a nossa percepção. Então, a masculinidade é uma questão e a feminilidade é outra questão. E a mídia, ela não para de fornecer imagens que você fala, poxa, deveria ser isso. Eu deveria ser aquilo. Eu não sou. Sempre eu não sou. Eu tô sempre aqui. Mas da onde você tirou essa ideia? E a gente tem um resgate de algumas figuras inalcançáveis, né? Sim. Então, o Peaky Blinder. Por exemplo. O espartano. O mafioso. Você nunca vai ser um espartano. Claro. Primeiro que você nasceu em Osasco. Isso. Né? O mafioso de tudo. E segundo que eles não existem mais. Claro, gente. Mas a gente adora esses ideais. Ah, o Peaky Blinders. Eu assisto Peaky Blinders. Ouço lá Black Sabbath. Os caras, nossa. Que legal. Os caras andando daquele... Só falta eu querer começar a andar ridículo. Usar uma boininha com a gilete. Tem quem usa. Tem quem usa. Não critica o cosplay de Peaky Blinders aí que é... Então, mas o cosplay é uma coisa legal. É uma brincadeira. Putz, eu acho super legal. Mas o sujeito começa a achar que ele tem que ser o Peaky Blinders. Sim. E aí ele não é. E no vídeo de hoje, a gente trouxe aqui alguns dos melhores momentos de nosso podcast com o Leandro dos Santos sobre a saúde mental. Pra quem não conhece meu nome, Edson Castro. Sou jornalista e apresentador aqui no Manual do Homem Moderno. E o nosso podcast vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras às 18 horas. Você pode fazer parte da nossa conversa entrando ao vivo e trocando uma ideia com a gente. E bora falar um pouquinho sobre saúde mental. Um tema recorrente quando a gente tá falando de saúde mental e homens é a depressão. A depressão, ela apresenta aí alguns números muito chocantes e tristes quando relacionados aos homens. Já que muitos deles acabam tomando medidas extremas por causa do transtorno. E esse foi um dos temas que a gente quis conversar com o Leandro também. E ele fala um pouquinho pra gente aí sobre qual que é a relação desse quadro com a masculinidade. Eu acho que as mulheres deprimem de um jeito e os homens deprimem de outro. Ambos se deprimem. Tá. Mas a mulher, por não alcançar tudo que foi cobrado dela à vida inteira, e olha que mulher é cobrada. Putz, se bobear até mais que homem. Homem também. Olhando de outra perspectiva. Então, resultado. Quando o sujeito faz análise, que é o meu caso, deita lá no divã, ele vai participar de um processo que vai permitir a ele que ele tenha coragem pra dizer, metaforicamente falando, claro, pros pais e pra mãe, eu não sou o Paulinho que vocês esperavam, lamento. Sou o Paulinho que eu vou querer ser. E aí, é bancar. Porque aí, então seus pais não vão te amar mais. Lamento. O problema deles. Não preciso ser amado desse jeito. Você percebe? Então tem uma malandragem, né? A gente chama isso de neurose. Isso é uma coisa da neurose. Então eu vou ser o Paulinho, legal, ó, troféu joinha, troféu joinhão, pra agradar meu pai e minha mãe. Vou ser engenheiro, eles falaram que é pra fazer engenharia, mas você gosta de engenharia não, odeio. Queria ser motorista de caminhão. Não adianta você fazer engenharia. Você vai ser o engenheiro mais frustrado do mundo. Mas aí eu vou ser caminhoneiro, vou ser super feliz lá na bolé do caminhão, mas teu pai também vai falar, puta que decepção, Paulinho. A gente pagou as melhores faculdades pra você ser caminhoneiro. Então, o pai e a mãe, é humano isso também. A gente projeta nos filhos, geralmente aquilo que a gente não conseguiu fazer, os nossos desejos, a gente põe nos filhos. Meu filho vai ser isso, é você que quer. Vou dar autorama pro meu filho com um ano e meio. Ele tem um ano e meio, você não teve autorama. Você quer ter, ah, ele não brinca, mas eu adoro. Claro, pô. Que meu filho vai ter de tartaruga ninja, não tá escrito, tá? Então, resultado, o que eu tô querendo dizer? A gente tem que se desalienar disso que os nossos pais quiseram, apostaram pra gente, né? E depois ele fala, eu só quero que você seja feliz. Putz, a pior carga que você põe nas costas de uma pessoa. Então, o resultado, quando você consegue encontrar um pouco da sua verdade, de novo, quando você consegue se desalienar, você não deprime. Porque a depressão nada mais é do que uma vozinha dizendo, você é um bosta, porque você não conseguiu atingir o que o teu pai e tua mãe falaram. Você não consegue nada mesmo, você vai morrer assim. Então, a gente não pode se entregar pra essa vozinha. Ele fala, não, eu quero A, B e C, vou atrás de A, B e C e vou pagar o preço. E seja o que for que aconteceu. O destino vai dizer, eu tenho que bancar minhas escolhas. E como é que... Porque quando a gente fala de depressão, tem muitos aspectos, né? Tem o aspecto químico, tem todo o efeito químico que a gente precisa ter. padrões de comportamento que levam à depressão. Quais são, na sua visão, assim, bem empiricamente, os principais fatores que levam homens a terem esses fatores agrafados de depressão? Eu acho que o principal não é a questão química, tá? Leandro, mas existe antidepressivo que ajuda a gente? Claro, você deve buscar essa ajuda. Ela não vai resolver esse problema. Vai te ajudar? Vai. Um psiquiatra vai dizer, ó, querido, isso aqui é pra te ajudar, mas pra resolver isso. Que você tem que viver, encontrar as coisas que você quer, bancar suas escolhas, suas decisões, abrir mão de coisas, fazer o luto das coisas, aí a vida vai se transformando. O processo de análise ajuda nisso. Agora, o homem tem esse lance ainda, já diminuiu muito, eu fico muito feliz com isso, espero que até eu ir embora da terra, os homens se libertem mais, que é essa coisa do macho homem, que eu não posso demonstrar sentimento, porque sentimento é fraqueza, ou pior ainda, coisa de boiola. Que tem alguns homens que ainda tem isso na cabeça. Que o meu pai, o meu avô, dane-se seu pai e seu avô, o que importa é você, você tem sensibilidade, você pode chorar, você pode falar que tá com medo, aliás, vai te deixar muito mais leve pra enfrentar aquilo que você tem medo. Então, nesse sentido, as mulheres, nesse sentido, elas são muito mais livres que os homens. Então, eu sei que eu tô dando uma resposta óbvia, né, tô falando que nem um papagaio aqui, mas no final ele falou uma coisa que todo mundo sabe, o homem fica nessa armadura, ele tem que sair de dentro dessa armadura. Então, essa repressão de sentimentos, esse não sentir, esse não agir por causa de um ideal... Não posso colocar pra fora, né? Ele acaba fazendo a gente ficar deprimido, ele anula a gente de sentimentos? É, é, vamos dizer que ele nos embota, o sujeito fica... Eu tô usando o termo robô porque o sujeito fica meio robotizado. O próprio corpo diz, o corpo do cara fica travado. E aí a cabeça dele fica, porque você é um bosta, você fez errado, você não consegue... É essa culpa que leva... A depressão é uma resposta do ego a essa exigência, não só social, mas da própria pessoa, claro. Então, aí a gente questiona, nós da psicanálise, pô, será que é químico mesmo? Ah, então eu vou fotografar, metaforicamente falando, essa coisa química. Não, mas isso é resultado do processo de cobrança do cara. Por exemplo, vou te dar um exemplo, você vem de uma família extremamente religiosa. Não tem nenhum problema. Meu pai e minha mãe são de uma religião super rígida. Tá, e eles vão te criar nessa religião. É isso que você quer mesmo, pro restando da sua vida? Faz sentido. Então, no padrão de comportamento... Vai ter toda essa história. Ou corintiano. Quando meu pai descobriu que eu votava no PT, meu pai é da geração da ditadura, meu pai fala tóxico. Deve ter sido um choque. E ele ficou mais chocado ainda quando eu me decepcionei com o PT. Falei, puta merda, é muita corrupção. Não sei se eu vou votar mais no PT. Ele teve duas grandes surpresas. Mas é difícil, né? Porque a gente... Eu sempre falo que tem alguns sentimentos que parecem que eles são proibidos ao homem. E alguns que eles são cobrados. Isso. Parece que a violência é um dos poucos instrumentos dos quais a gente pode lidar. O humor, mas é um humor muito específico que você pode ter. É um humor muito específico ali. Isso, isso. Você tem direito a uma saída no humor. É, pra cá e ir até lá. A partir daqui já não é mais tão aceito que você acaba sendo um wise-ass, um espertinho, um sabichão e tal. E a gente não é dado instrumento pra gente. E eu falo por mim, assim. Sim. Da minha família, pô, se eu chorasse normalmente, da minha família, se eu apanhasse e chorasse e chegasse em casa, eu ia apanhar duas vezes. De novo, isso. Minha mãe falava isso. Se apanhar ou bater, ela falava, vim chorar, não vai apanhar de novo. Minha mãe, não é meu pai. E isso era muito louco, porque você sabe assim, se eu chorasse, eu falava assim, puta, se eu chorar, eu vou chorar duas vezes. Eu vou chorar, eu vou apanhar e vou chorar de novo. Então eu não podia chorar. Então beleza, então não posso chorar. O que que eu posso fazer que eu não sou reprimido? E aí, pô, desde pequeno, quando eu sentava porrada na galera... Aí é um robô, vira um robôzinho. Porque é uma programação. Claro. Foi assim, e é uma coisa de criança. Eu lembro a primeira vez que eu sentei a porrada numa criança na escola e cheguei em casa, eu pensei que ia tomar uma bronca, com uma advertência. Vira um motivo de festa. Porra, nosso filho é ideal. Esse é Castro. O Edinho desceu a porrada na galera da escola, era isso. Esse é Castro, é sangue. Aí vale tudo, é espanhol, sangue pega fogo, é português, é itália, qualquer besteira. Qualquer da moca. Eu sou da moca. E era isso. E aí, tipo, gera na sua cabeça, tipo, ah, legal. Isso é o certo. Quando eu sinto a porrada em alguém, tá certo. E entender, tipo assim, que é configurado na gente. A gente nunca questiona. Quando foi que a gente ensinou pra uma criança do... Tenta conversar com ela. Isso. Tem porque você não ouve. Nunca. Ou se o cara é um pentelho também, só se afasta. Nunca. Tem gente que é pentelho. Não, tem que ser a ferro e fogo, né? É difícil você falar pra um homem, não tenha uma postura não combativa. Porque ele não é homem. Eu tive um caso ontem. E que eu me vi nesse comportamento e eu reparei como isso tá impregnado em mim, assim. Eu tava dirigindo na Avenida Sapopemba e tinham dois carros na minha frente. E o carro, o primeiro carro aqui, sei lá, um Corolla e o de trás era um Chevette. E o Chevette tava colando no carro da frente, buzinando, xingando. Chegava, cantava pneu, tentava, tipo, fechar o cara e tal. Porque provavelmente aconteceu alguma coisa. E o Chevette tava tentando pegar o cara do Corolla. E o cara do Corolla, pleno. Limite de velocidade de Sapopemba, o cara vindo atrás. E o Chevette provocando, 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 provocando. Até o ponto que chegou ali perto da Salim Faramaluf, eles se afastaram e foram embora. E o cara do Corolla continuou dirigindo na paz do espírito. E eu falei assim, nossa, o maluco nem se abalou, nem xingou, nem gritou, nem foi da fora. Se fosse eu, vixe, já tinha descido com um pedaço de pau pra dar na cara do maluco do Chevette. Já estaria puto, não sei o que, sei lá. E aí o cara falou assim, olha que foda o maluco do Corolla. Tipo, o cara agiu como não esperavam que ele agisse. Se ele fez uma coisa, tipo, ele só, tipo, vai mudar alguma coisa? Vai fazer alguma coisa? Não vai fazer nada? Beleza, porque não é esperado da gente como homem. Porque a primeira resposta era exatamente essa que passou na minha cabeça. Doar a resposta é descer e, mano, arrebentar o maluco dentro do Chevette dele. E isso é uma falta de instrumentos que é dada pra gente, né? De resolução de conflitos, né? Que é a questão da inteligência emocional. O homem não tem direito a isso, né? E é difícil lidar, cara. Porque a gente cresce com... Não que as mulheres, pensando por analogia, também não tenham um padrão. Se é mulher, tem que fazer isso. Não é isso. Agora, como é que você acha o estilo seu de lidar com as coisas e acha o estilo e caga pros ideais da sociedade? Ah, os castros não vão gostar mais de mim. Problema deles. Ou, Edinho, você não bateu com um pedaço de pau neles? Não, não bateu. Ou, então, você não é homem, Edinho. Ah, não sei o quê. O que você acha? É difícil chegar nessa resposta. É, mas tem que... A gente tem que lutar contra isso, né? E pra terminar, um outro assunto que a gente tratou com o Leandro foi sobre o mito do homem alfa. De onde vem essa exigência de você ser um homem mais homem do que os outros homens ao seu redor? E quais são os riscos disso pra sua saúde mental? Se liga. É um mito da nossa época. Mas, Leandro, a cada época nós temos mitos. Sim. O Lacan tem uma frase muito bonita. Eu vou falar que é fácil de entender e que tem tudo a ver com a gente. O Lacan falava, a gente precisa ficar, né, o psicanalista precisa ficar afinado com a subjetividade da nossa época. Então, olha que interessante. O que é uma época? Ué, então define primeiro o que é uma época. Eu acho que nós temos momentos. Eu acho que, por exemplo, as coisas que são valorizadas pela mídia, hoje em dia nós temos... Puxa. A internet é um exemplo. Por que algo faz sucesso na internet ou não faz? Você falou Peaky Blinders. Peaky Blinders é um exemplo clássico de masculinidade. Puta, eu quero ser o Thomas Shelby. Mas aí, que Thomas Shelby é esse que você tá falando? É um Thomas Shelby idealizado por quem assiste. Porque na série ele é tudo fudido. Nossa. Porque ele é um personagem, talvez seja o personagem mais fudido do que já mostrou. Eu não quero ser como esse cara. Mas aí você idealiza... Nossa, o Thomas Shelby, ele deve ser assim em situação A, B, C. Então, nós temos mitos. Não adianta. Não existe época humana sem mitos. Eu acho que o macho alfa é um mito que foi inventado. Isso foi passando de boca em boca e virou uma coisa que tá no imaginário das pessoas. Aí, o que que acontece? Eu vejo que as mulheres valorizam muito o macho alfa. É mesmo? É que, querendo ou não, acaba se tornando ali um padrão que elas idealizam, né? Elas idealizam. A gente, na verdade. É. O que que era antes do macho alfa? Nos contos de fada? O príncipe encantado. Claro, gente. É o príncipe encantado, só que ele é macho alfa. Ele puxa ferro, ele toma whey protein. Mas é, nossa, resolve tudo. O cara sabe tudo. O cara não falha. Não é só não falha na cama. O cara não falha nunca. Percebe? É uma imagem. E não adianta a gente falar aqui no podcast, desconstruir, que é o que nós estamos fazendo, que isso vai refrear, entende, Edson? Porque a gente precisa desses ideais, desses mitos. Mas a busca por se tornar um macho alfa, ela não pode acabar se tornando mais tóxica para a pessoa? Eu acho. Porque você acaba se tornando um ideal, porque o que eu vejo, vou contar o meu vejo, que é o que acontece na internet. O macho alfa normalmente é o cara branco, hétero, sempre. Na grande maioria dos casos, sempre, 90%. Deve existir aí o Black Alfa. Um grande abraço para o canal Black Alfa, caso exista. Não, não, deve existir, mas o mito é o subjeto. É o cara branco. Bombado, né? Bombado, que faz musculação, que é o cara que ele se exercita. É o cara que ele é bem-sucedido financeiramente. Ele precisa se provar através do dinheiro, ele precisa se provar através do porte físico dele. Ele é um cara que provavelmente ele tem uma barba muito longa. Isso. É o cara que tenta resgatar esse valor. Tem alguns casos até bem famosos na internet, o cara que ele é ou lenhador, ou pick-blinder, ou estoico. Isso, isso, isso. E isso é uma coisa que ele não tem sentimentos, que ele não sofre, que ele não falha e que ele não pode ser atingido. E isso é uma coisa que não é humana. Não. Ninguém é assim. E o quão mal pode ser pra uma pessoa que tenta se tornar um macho alfa no seu dia a dia? A gente usa um termo na teoria lacaniana, que eu acho genial, que ele tira do Marx, eu acho genial. O nome disso é alienação. A gente se aliena nessas figuras. Você tá falando macho alfa e a gente tá discutindo macho alfa. Mas tem outros mitos também. Sim. Tem outras figuras que você fala, nossa, eu sou isso aqui. Mas de onde você tirou essa ideia? Aí na análise, a ideia da análise é você desconstruir. Eu sei que esse é um termo bem atual. Mas é por enxergue. Mas como assim? Por que macho alfa? Por que você tem que ser assim? E se não for? Acontece o quê? Mas de onde você tirou essa ideia? Aí se você me permite, eu queria dar um avanço. A gente se aliena nesses... Eu tô chamando de mito pra facilitar, mas são imagens. Só que essas imagens, elas não são gratuitas. Elas têm uma história. Ou seja, os ideais que nós achamos que são nossos, na verdade, vêm dos nossos pais. Vêm dos nossos avós. Vêm dos nossos bisavós. Então, o resultado. Ninguém é sem história. Ah, eu nasci, eu tô aqui, eu me autodesenvolvi. Não, você tem o pai, você tem a mamãe. Você é macho na sua família. Como é que você falou aí dos Castro aí, né? É, do clã Castro. O clã Castro. Seu olho até brilhou. Cara, minha família, não compara com a... Todo mundo fala assim da própria família. Quem tá de fora falando, ah, o que é isso? O que esse cara tá falando? Mas você tá tentando, eu vou te convencer. O clã Castro, tá aí, tanto faz. O macho alfa também. É uma invenção. E a gente vai fazendo o quê? Eu acho que a gente vai inflando isso. E o analista é o cara chato, pega a agulha e fala, vamos desinflar isso aí. Puta, uma perda de tempo. E tem uma coisa meio injusta que eu vejo, de você tentar se comparar com a coisa de antigamente dos seus pais. E viram assim, ah, pô, na época, pô, minha família, eu falo que minha família é... Todo mundo ou é mecânico, ou engenheiro, ou foi de torcida organizada, ou envolvido em coisa que não tem nada a ver falar aqui nesse podcast. Então, minha família tem uma história bizarra, cabulosa. Peaky Blinders. É, e eu olho pra isso e falo assim, mas isso era do tempo deles. Não adianta nada eu tentar viver algo que meu pai viveu nos anos 70. Seu avô. Que meu avô viveu nos anos 50. Se eu tô em 2022, onde a dinâmica é diferente, se torna injusto. Eu queria viver como Peaky Blinders. Ô, Toma Shelby não tinha um iPhone. Toma Shelby não tinha um acesso à internet. Toma Shelby não tinha que pegar a Rádio Aleste parada. Toma Shelby não tinha que ficar na fila do Sul, sabe? Tipo, tinha... É difícil a gente tentar viver esse ideal romantizado, né? É uma busca que não tem... Você não chega em lugar nenhum, né? Isso. Agora você entende porque a gente chama de alienação. Você se aliena nisso e você fica angustiado porque você não se encontra. Porque a sua verdade não é essa. A sua verdade tá dentro de você. A gente tem que dar uma desbastada nessas imagens que nada mais é do que combustível pra sua performance de macho, no caso, que é o que a gente tá discutindo. Eu sou macho, então deixa eu ter a minha performance aqui. E aí o sujeito fica preso. É um robô, né? Aproveita que você chegou até aqui. Vou deixar o link pra live com o Leandro dos Santos pra você assistir e um outro vídeo que você pode gostar também. Eu vou deixar um botãozinho pra você se inscrever no nosso canal de cortes, onde a gente publica os melhores momentos da nossa live. Clica aí e até mais. Valeu.